Tribuna Rural. Oferecimento Cicobi Planalto Central. Olá, sejam bem-vindos ao Tribuna Rural. É uma alegria imensa entrar na sua casa para levar informações do agronegócio do Planalto Central neste dia de hoje pós-natal, porque aos domingos o seu café é com a gente. No programa de hoje você vai ver. O Plano Piloto abre espaços para as hortas comunitárias. O Projeto Rural Sustentável Cerrado realiza dia de campo em Ipameri, Goiás. Zootecnia é o assunto que o professor Marcelo Marinho nos fala em nosso quadro Momento Sustentável. Pegue seu café, porque o Tribuna Rural está no ar. As áreas externas dos condomínios e parques de Brasília estão cada vez mais ganhando espaço para a implantação de hortas comunitárias. Na maioria das vezes, a iniciativa de começar o cultivo dessas hortas parte da vizinhança e de grupos de amigos que buscam uma alimentação mais saudável ou até mesmo o desejo de produzir o seu próprio alimento. Vejam! As hortas comunitárias têm ganhado cada vez mais espaço em nosso quadradinho brasiliense. A iniciativa da implantação desses projetos surgem de moradores e grupos de amigos. Nessa horta, o Oswaldo Dalvi, uma pessoa que morava aqui, um morador aqui do Sudoeste, ele é que iniciou. Ele viu assim, esse cantinho aqui, esse espaço, essa esquina, né? Era uma área que descartava material de construção. E um dia ele fazia a ginástica com a gente, ginástica chinesa aqui no parque, né? Ele viu assim, na cerquinha, uma coisinha vermelha, era um tomate cereja, nascendo ali no meio das pedras. Aí ele teve a ideia. Manter uma horta comunitária depende da disposição da comunidade para o trabalho voluntário e para arcar com as despesas geradas. Teve a crise hídrica em 2017. Acredita que em plena seca, em maio de 2017, a gente chegou, não tinha água. Aí fomos vendo a administração, não, não pode cair, deve cortar, porque a água está racionada, não sei o quê. E ficamos sem água. Ah, mas foi um sufoco. Aí eu pedi para minhas amigas, todo mundo, começou a trazer galão de água, né? E chegamos a contratar carro-pipa. Foram três anos sem água. Então, paramos de plantar hortaliça, né? Investi muito em plantas medicinais, frutíferas, né? Essas árvores que não precisa estar aguando toda hora. E foi assim, três anos. E quando a gente não tem, como é que se diz, adubo, semente, a gente faz uma vaquinha, né? Sempre alguém colabora, tem visitante que quando eu conto como é que é, vai lá buscar dinheiro. Um dia veio uma senhora, deu 100 reais para mim, outra 20. E os colaboradores, né? Sempre dão, né? A iniciativa da Horta Comunitária promove também a integração entre os moradores e o surgimento de novas amizades. A partir de então, eu comecei a conhecer várias plantas, que até então eram desconhecidas para mim. E é um lugar que eu me sinto muito bem, fiz boas amizades e sempre procuro estar aqui todos os dias. Tem uma frase da Madre Tereza de Calcutá, que diz que às vezes a gente não pode fazer grandes coisas, mas a gente pode fazer pequenas coisas com um grande amor. Então, eu acho que a Horta é isso, né? E acho que são as pequenas, grandes coisas que transformam o mundo. A Horta é vida. Aqui a gente lança semente, a gente planta mudas, a gente inspira, a gente se regenera, a gente cuida da terra, cuida das plantas, cuida do planeta e cuida uns dos outros. E a Horta Comunitária do Sudoeste também é hotel para as plantas, viu? Vou explicar. Se você vai viajar e não tem ninguém para cuidar da sua planta, você pode deixá-la na Horta que os voluntários vão cuidar. Sustentabilidade tem sido um assunto recorrente nos últimos anos. E para os produtores rurais, aplicar práticas sustentáveis nas propriedades se faz necessário, não é mesmo? Para incentivar essas iniciativas, o Projeto Rural Sustentável Cerrado promoveu em Impameri, Goiás, um dia de campo em que foi apresentado tecnologias sustentáveis aos produtores goianos. Vamos ver. O Projeto Rural Sustentável Cerrado tem atuado junto a produtores rurais de estados diferentes e tem como objetivo levar tecnologias e práticas sustentáveis para a mitigação de gases de efeito estufa. A Fazenda Palmeiras, localizada na cidade de Impameri, Goiás, é uma das unidades demonstrativas do projeto. O objetivo principal desse projeto é mitigar as emissões de gases de efeito estufa, promovendo a agropecuária sustentável através da adoção de tecnologias de baixa emissão de carbono, sendo ela as modalidades de LPF e a recuperação de pastagens degradadas. E a gente tem um público-alvo muito amplo, produtores, produtoras, assistências técnicas, instituições de ensino e pesquisa. Nós temos atuação em quatro estados do Cerrado, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, e em 101 municípios dentro do Cerrado. Hoje a gente está aqui em Impameri, Goiás, na propriedade rural da senhora Sônia Bonato e do senhor Nilson Bonato, recebendo, prestigiando a propriedade no nosso primeiro dia de campo. Bom, nós trabalhamos com plantio direto, plantamos com integração lavoura-pecuária, e o resultado, além de trazer para a gente uma melhor produção, ela também ajuda com a emissão de baixo carbono, que é a pastagem que fica para o inverno, além dos animais estarem com conforto e se alimentarem bem. Para nós é um prazer imenso fazer parte de um projeto de tamanho e magnitude, e um exemplo para produtores rurais. E é o resultado de fazer a preservação, a sustentabilidade dentro da nossa propriedade, com todo carinho, para melhores resultados. E a gente gostaria muito que isso fosse bem divulgado, e chegasse a muitas pessoas para que elas também viessem a produzir com sustentabilidade e sermos produtores de água em todo o Brasil, para que melhore o nosso clima. Durante o dia de campo realizado na Fazenda Palmeiras, foram apresentados aos produtores os benefícios em relação ao uso das tecnologias sustentáveis. Os benefícios são diversos, na medida que você tem conservação de ambientes nativos, você tem mais água na propriedade, melhor qualidade do solo. Essa é a priorização das tecnologias, então já são coisas comuns do dia a dia do produtor, como o plantio direto, os inoculantes, só que agora nós vamos ter o reforço com terminações intensivas, irrigação, além da parte florestal, de integrações. Então todos esses sistemas, eles são rentáveis, tem retorno específico para o produtor, e como eu havia falado anteriormente, se espera que as fontes de financiamento para esse tipo de tecnologia só aumentem. E isso traz vantagem e impulsiona o nosso agronegócio, que já tem um caráter muito forte de sustentabilidade. Para os produtores, o evento foi de muito aprendizado, e já tem gente disposta a implantar o projeto em suas propriedades. Eu achei ótimo o dia de campo, toda vez que eu tenho oportunidade, eu participo, que eu ganho muito com isso, né? Eu sou, eu tenho uma propriedade no município de Ipameri, eu sou agropecuarista, e tudo que eu aprendo nos cursos, nas palestras, eu coloco em prática, né? Hoje eu sou um produtor de gado nelore, né? Na raça nelore, eu trabalho nas condições de silagem, já uso a tecnologia atual, eu tenho a cada dia ganhando mais e mais com esse aprendizado que eu tenho no dia a dia. Ainda não aplicamos a interação lavoura e pecuária, mas esse evento foi, assim, ó, fundamental para a gente dar o início ao projeto. Nós vamos escrever e pretendemos que, no próximo ano, já estamos aqui falando das novidades. Além das atividades voltadas para o campo, o projeto Rural Sustentável Cerrado trabalha com outras frentes de atuação. O projeto Rural Sustentável, ele tem quatro frentes de atuação. É a frente de atuação do campo, onde nós estamos trabalhando diretamente com todos os agentes, como técnicos, gestores públicos, produtores, estudantes, instituições de ensino superior, fundamental e médio. A gente tem a área de pesquisa, onde o projeto está apoiando diferentes pesquisas dentro das Embrapas e outros institutos de pesquisas e desenvolvimento, que foram aprovadas seis pesquisas em Goiás. Temos a área de Finanças Verdes, que tem o edital integrado de organização socioprodutiva e unidade multiplicadora. Dentro do projeto, nós temos a área de capacitação. A capacitação é muito interessante, porque a gente tem, junto com o Canal Futura e a Fundação Roberto Marinho, o Ensino à Distância, o EAD, que serão cursos que serão oferecidos para diferentes setores, para técnicos, para estudantes, para gestores. Teremos também outros cursos presenciais, semipresenciais e o mestrado profissionalizante em parceria com a Universidade Federal de Lavras. E ainda neste programa, nós iremos conhecer mais sobre este projeto Rural Sustentável Cerrado. E no próximo bloco, nós iremos falar sobre zootecnia em nosso quadro Momento Sustentável. Voltamos já! Atenção, produtor! Quer aumentar a resistência da sua lavoura e reduzir o uso do calcário e dos fertilizantes convencionais? Então conheça o Pó de Rocha Remax. Ideal para a produção de grãos, hortifruti e pastagens, o Remax aumenta a saturação de bases, fornecendo os nutrientes e minerais que tornam o solo mais forte e preparado para o plantio. Aumente a qualidade do seu solo usando o Pó de Rocha Remax. Estamos à margem da BR-040, quilômetro 60 Lusiânia. Ligue 994-14-1975. Remax. Solo mais rico. Produzida totalmente nas terras do coração do Brasil, pela Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal Copa Def. A farinha de trigo Buriti tem sabor e aroma inigualáveis, que são a expressão perfeita da qualidade que vai desde o plantio do trigo até a sua mesa. O moinho da farinha Buriti segue os mais rigorosos padrões de seleção e processamento. Tudo para oferecer uma farinha de trigo de excelência, perfeita para massas, pães, tortas e doces. Experimente e comprove. Farinha de trigo Buriti. Orgulho dos brasileiros. Sabor de qualidade para a sua mesa. Música O curso de zootecnia aborda em algumas de suas disciplinas a produção pecuária. Os alunos aprendem sobre bovinocultura, ovicultura, entre outras atividades. E é sobre esse tema que o professor Marcelo Marinho nos fala agora em nosso quadro Momento Sustentável. Música Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo Marinho. Estamos mais uma vez aqui na UPS para falar um pouquinho sobre o nosso curso de zootecnia. Um curso que fala sobre pecuária, que é uma das bases do nosso agronegócio. Para falar um pouquinho sobre a atividade pecuária na nossa região, vamos falar com o nosso coordenador do curso de zootecnia, o professor Reinaldo Morata, que vai explicar um pouquinho sobre essa atividade. A gente tem, dentro do agronegócio brasileiro, no setor pecuário, a gente tem algumas atividades econômicas que se destacam. E dentre elas a gente pode falar, voltada aos ruminantes, a gente pode falar da pecuária leiteira, da pecuária de corte. Dentro dessa pecuária de corte, a gente pode destacar a bovinocultura de corte, a ovinocultura de corte e a caprinocultura de corte. A gente sabe que tem muito mais destaque nacional a bovinocultura de corte, mas em algumas regiões do país se destacam a ovinocultura e a caprinocultura, como proteína de origem animal para alimentar parte da população, principalmente lá no Nordeste. E como a UPS forma profissionais para diferentes partes do Brasil, a gente tem na nossa grade curricular essas disciplinas, para a gente poder formar profissionais que possam atuar em qualquer área da bovinocultura de corte, da bovinocultura leiteira, da caprinocultura e da ovinocultura em qualquer região do país. Porque a gente subsidia esses alunos com conhecimento técnico, científico. Então é isso, pessoal. Como vocês viram, o professor Reinaldo Morata falou um pouquinho sobre atividade pecuária e falou também sobre o curso de isotecnia. É importante lembrar que a UPS é a única instituição da nossa região que oferece o curso superior em isotecnia. Vamos falar agora com os nossos alunos. O que os alunos do curso de isotecnia acham sobre o setor pecuário? Nós temos uma gama de professores com excelentes conteúdos, onde nós aprendemos diversas áreas da zootecnia, ovinocultura, caprinocultura, bovinocultura de corte, de leite, bubalinocultura. Todas essas áreas a gente aprende, a gente estuda um pouquinho de cada uma delas dentro do curso. Sendo de leite, sendo de corte, quando a gente fala de produção animal, a gente sempre aliar muito bem a genética com a nutrição. É muito importante, pois uma genética sem uma nutrição não adianta de nada, o animal tem uma boa genética. Também a gente fala muito questão de ambiente, é muito importante a questão da sanidade, aquele ambiente que o animal fica, a questão também da água que é ofertada ao animal, aquele alimento tem que ser de qualidade. Tudo isso você alia numa boa genética, uma boa nutrição e um bom manejo, com certeza aquele animal vai ser um animal que vai trazer uma produtividade, vai ser um animal que vai trazer, que vai dar ganhos para você aquele animal. Hoje eu trabalho aqui na faculdade, sou estagiário, sou bolsista. Na parte da manhã eu estudo, na parte da tarde a gente toma conta aqui da fazenda da UPS. Hoje a gente tem um rebanho aqui de bovinocultura de leite, bovinocultura de corte, um pouco de caprino, um pouco de ovino. E hoje a gente tem aí um rebanho gratuativo aqui na fazenda. Tem a parte também da ordem ali, tem alguns animais em equitação e búfalas também. E a gente está trabalhando aqui para melhorar um pouco também a questão de pastejo do plantio. Vai começar o plantio agora do milho, para a gente estar fazendo um pouco de silagem aí para os animais. No período da seca, a gente está repondo aí a comida desses animais aí. Então é isso pessoal, como vocês viram, os nossos alunos também estão interagindo com o curso de zootecnia. E é importante dizer que as inscrições estão abertas para o vestibular 1 de 2022. Os cursos de agronomia, zootecnia e medicina veterinária aqui do Campus 2 estão com as inscrições abertas. Venha fazer parte dos cursos da área de agrárias, a área que mais cresce no nosso país. Um grande abraço a todos, até a próxima! O zootecnista tem papel fundamental para o desenvolvimento da pecuária e a UPS tem instruído bem os seus alunos para serem bons profissionais da área. Acompanhe agora a nossa agenda de eventos que tem o apoio da Agroagenda. Vem aí o sexto Encontro Nacional da Cultura do Sorgo. O evento acontece nos dias 12 e 13 de janeiro e vai abordar temas relevantes para a cultura do sorgo com foco em produtores, estudantes e interessados em geral, através de palestras com profissionais do meio. Você já ouviu sobre a incrível revolução da agricultura com o uso de remineralizadores de solo? Remax é um remineralizador também conhecido como pó de rocha ou agromineral, composto principalmente por potássio, silício, cálcio, magnésio e vários microelementos. E ajuda na liberação do fósforo fixado no solo. O Remax atua no aumento de produtividade à sua lavoura e na melhoria da sanidade do seu solo e está devidamente registrado no Ministério da Agricultura. É também um grande aliado na economia do produtor, pois reduz o uso de fertilizantes minerais convencionais. Faça contato pelo WhatsApp 619-9414-1975. Remax, o seu solo mais rico. No próximo bloco nós iremos conhecer mais sobre o projeto Rural Sustentável Cerrado. Não saia daí! Voltamos já! Atenção, produtor! Quer aumentar a resistência da sua lavoura e reduzir o uso do calcário e dos fertilizantes convencionais? Então conheça o pó de rocha Remax. Ideal para a produção de grãos, hortifruti e pastagens, o Remax aumenta a saturação de bases, fornecendo os nutrientes e minerais que tornam o solo mais forte e preparado para o plantio. Aumente a qualidade do seu solo usando o pó de rocha Remax. Estamos à margem da BR-040, quilômetro 60 Lusiania. Ligue 994-14-1975. Remax, solo mais rico. É hora de fazer aquela retrospectiva de tudo o que aconteceu em 2021, não é mesmo? E em uma conversa com os dirigentes do sistema Sescope DF ou CDF, foram relembradas algumas atividades realizadas pelo sistema durante o ano em prol do desenvolvimento do cooperativismo no Distrito Federal. Vamos ver! Grandes desafios e aprendizados marcaram o ano de 2021. No âmbito do cooperativismo, a transição do físico para o digital impediram que algumas ações tradicionais do sistema OCDF e Sescope DF fossem realizadas, mas a retrospectiva feita pelo presidente mostra como a organização das cooperativas do Distrito Federal ainda assim se manteve atuante durante o ano. Os eventos presenciais a gente não realizou, muitos cursos que eram presenciais agora são virtuais, então estamos num momento de adaptação principalmente com as atividades do Sescope, que trabalha a questão do desenvolvimento organizacional e do desenvolvimento humano das cooperativas. Nesse momento ainda de transição e de adaptação, algumas coisas que a gente sempre foi tradicionalmente realizado pelo sistema, como o nosso Cooper Jogos, o Encontro de Mulheres Cooperativistas e outros eventos, a gente ainda não realizou em 2021. Esperamos que em 2022 a gente já possa retomar. E alguns eventos e cursos que eram presenciais a gente já realizou esse ano de forma virtual ou híbrida. Então nós tivemos aí, o Sescope está com orçamento anual em torno de 6 milhões para realizar atividades para as cooperativas. Poderia destacar aí que a gente lançou agora há pouco tempo o MBA em gestão de cooperativas de crédito, como é que está acontecendo, nós realizamos também um trabalho junto às cooperativas do PDGC, que é o Programa de Desenvolvimento da Gestão de Cooperativas. Então foram muitas atividades que nós realizamos em prol do desenvolvimento das cooperativas do Distrito Federal, com recursos do Sescope e a OCDF dentro da sua atuação de representação sociopolítica e econômica também das cooperativas, junto à Câmara Distrital e a vários conselhos que a OCDF faz parte. Neste ano, também foi lançada a primeira versão do aplicativo, que tem como objetivo divulgar ações desenvolvidas pelo sistema CDF Sescope DF. Poder lançar esse aplicativo agora no final do ano foi uma conquista e uma realização que a gente realmente esperava poder fazer essa entrega ainda em 2021. Há muito tempo a gente gostaria de oferecer essa facilidade para que tanto as nossas cooperativas, os nossos dirigentes, os nossos colaboradores e a nossa sociedade pudesse ter acesso a todas as informações de cursos, de formações, de eventos e também a facilidade de poder se inscrever por meio do nosso aplicativo. E a gente também tem nesse aplicativo a possibilidade de se conectar com algumas outras plataformas que o sistema OCB disponibiliza, como o Negócio Scope, onde a gente pode promover a intercooperação e o negócio entre cooperativas. Então, pessoal, isso era uma demanda, como eu já coloquei, uma solicitação das nossas cooperativas e dos usuários do serviço que o Sescope oferta e da OCDF também. E eu deixo aqui o meu convite para que vocês conheçam o aplicativo, baixem o aplicativo, ele é gratuito, está em todos os sistemas operacionais. É só sair lá na pesquisa, colocar o sistema OCDF ou o Sescope DF, vocês vão encontrar o aplicativo. O crescimento do cooperativismo no Distrito Federal está em constante expansão e a atuação do sistema OCDF e Sescope DF tem sido fundamental. O cooperativismo no Distrito Federal, ele tem alguns segmentos onde ele tem uma representatividade maior e outros que logo terão também essa representatividade. Eu me sinto muito à vontade a falar sobre o financeiro, o crédito, vamos chamar de financeiro porque a gente não faz só crédito, mas nós trabalhamos com todos os outros produtos que uma instituição financeira trabalha. E as nossas instituições aqui têm crescido bastante, é um segmento que cresce muito. Temos também o agro, outro segmento forte. Quando você faz a divisão por municípios, considerando que o nosso quadradinho aqui é pequeno, quando a gente faz a divisão por municípios e olha o PIB do agronegócio, o PIB do nosso agro aqui no DF é alto, vamos dizer, é comparável a locais que têm essa marca de primeiro, segundo, terceiro, nós estamos ali, porque comparando toda essa área. E as nossas cooperativas, a Copa DF, tem uma participação muito interessante. Nós estamos aí com a farinha de trigo Buriti, não é nem só o produto plantado, nós estamos processando o material, vários produtos que as cooperativas. Temos a nossa primeira central do agro já constituída, então, assim, avançando. O agro também avançando. Temos o segmento dos recicláveis, que tem um papel muito importante na nossa sociedade. Então, todo um apoio técnico, a equipe está aqui, junto com o SESCOP, fazendo o apoio técnico às cooperativas e também representando essas 83 cooperativas que nós temos aqui, a nossa rede ligada aqui no DF, funcionando de forma regular, contando com o trabalho da OCDF. Essas foram algumas das ações, entre tantas, já realizadas. No início desse programa, nós mostramos um dia de campo realizado pelo Projeto Rural Sustentável Cerrado. E nesta reportagem, nós fomos conversar com os gestores desse projeto incrível para conhecer mais sobre ele. Vamos ver. No mercado há 18 anos, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade tem como um de seus objetivos contribuir para o desenvolvimento sustentável. O IABS é o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade. A gente é uma associação privada de serviços lucrativos, né? E temos uma certificação de OSCIP. OSCIP é uma certificação do governo, que diz que a gente é uma organização de sociedade civil de interesse público. Então, a gente é uma organização do terceiro setor no Brasil, que atua no Brasil e algumas ações no exterior também. Dentre os diversos projetos executados pelo Instituto, o Projeto Rural Sustentável Cerrado está em destaque, resultado de parcerias entre diversas instituições. Nós temos o Projeto Rural Sustentável, agora nós estamos na fase do Cerrado, vamos iniciar uma segunda fase na Amazônia também. São projetos estruturantes que promovem uma agricultura de baixa emissão de carbono, ou seja, trabalha com a questão das mudanças climáticas, né? A gente entende a importância desse aspecto global das mudanças climáticas, mas promovendo uma agricultura que seja sustentável e que gere renda e desenvolvimento na área rural brasileira. O Rural Sustentável Cerrado também lançou recentemente cursos de capacitação com foco em temas sustentáveis. E nós acabamos de lançar o programa de capacitação no dia 14 de dezembro agora. E para essa frente, a gente fez também uma parceria super importante com a Universidade Federal de Lavras. Depois a gente tem uma outra frente, que é a frente de popularização da produção rural sustentável e da agropecuária de baixa emissão de carbono, que ela vai ser realizada nas escolas públicas dos quatro estados que compõem o projeto e ela é voltada para estudantes de ensino fundamental e médio e ele já começa isso no ano que vem. E a outra frente é o fortalecimento de organizações socioprodutivas com o intuito de formar lideranças nessas organizações e fortalecer essas instituições para que elas trabalhem o cooperativismo e o associativismo de uma maneira mais forte e sustentável. O projeto também proporciona acesso ao crédito por meio do Finanças Verdes aos produtores participantes do projeto rural sustentável. A frente de Finanças Verdes vem com o objetivo de olhar para a sustentabilidade do produtor rural. O projeto tem diversas ações e essas ações vão desde os produtores que estão cadastrados no projeto. Então, por exemplo, para se beneficiar do benefício coletivo precisa ser uma organização produtiva que esteja cadastrada e aprovada no edital que foi lançado e os produtores também precisam estar vinculados a essas organizações produtivas. Excelente projeto! Sem dúvida, o futuro depende dessas práticas sustentáveis que fazemos hoje. O Tribuna Rural fica por aqui. Obrigada por estar conosco. Se você ainda não segue a gente em nossas redes sociais, dá uma passadinha lá agora e fique por dentro das notícias do agronegócio do Panalto Central por lá também. E para ver ou rever as nossas reportagens, acesse o nosso site. E esse é o nosso último programa de 2021. Vamos sair de férias e reprisar alguns programas em janeiro. E em fevereiro, retornamos com muitas novidades. Boas festas! Tchau, tchau, pessoal!